Loucura, loucura, loucura! Galera em Fortaleza tem o melhor serviço de saúde do Brasil. DPR Serviço de Saúde. Nós temos serviço de ambulância, atendimento 24 horas pra você. E outra coisa, hein? Se você precisar de serviço de saúde pra transportar um paciente de um estado pra outro, de uma cidade pra outra, de um planeta pra outro, nós temos a nossa aeronave. É a única do Brasil. É a melhor do Brasil. DPR Serviço de Saúde. Um beijo do Palhaço Tutu pra todos os funcionários e clientes. Tchau!